Sony NX70, uma câmera pequena de tamanho, gigante de recursos que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui no canal E por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal Hoje a gente vai mostrar para você esse modelinho de câmera aqui que é sensacional, tem muito recurso, tem muita coisa bacana Dá para você fazer bastante produção com ela e hoje a gente vai dar essa dica aqui, beleza? Bora lá? Pau na máquina NX Cam, modelo NX70U da Sony, essa aqui é uma câmera sensacional, uma câmera profissional Embora ela tenha esse corpo bem pequenininho, bem compacto, ela tem recursos altamente profissionais E a gente vai mostrar para vocês aqui no canal, a gente vai dar um 360 nela aqui Vai mostrar para você todos os recursos que ela te oferece e te dar essa dica bacana para você utilizar aí nas suas videoproduções Ela é pequenininha assim, como vocês estão vendo, mas ela já começa com um recurso aqui Ela tem um acessório que deixa ela muito mais profissional do que você está vendo aqui Se você quiser utilizar ela assim da forma que ela está aqui, beleza, basta você ligar ela e começar a gravar Porque ela tem aqui esse microfone de boom aqui, esse microfone ambiente Onde ela vai captar para você em LR, está vendo? Em dois canais aqui Ela vai captar a ambiência para você em dois canais Se você quiser utilizar dessa forma aqui, já funciona Mas para você deixar ela bem mais profissional, com muito mais recursos Você tem essa alça aqui, essa alça removível Onde você consegue acoplar ela aqui E ela tem aqui um jack, ela tem um mecanismo aqui para você fazer a captura do seu áudio em XLR Isso aqui é sensacional, você tem dois canais aqui E esses dois canais, eles são configuráveis aqui Totalmente configuráveis nessa região aqui, nessa seção Onde você vai definir o ganho, vai definir se você está utilizando linha ou mic Ou mic com 48 volts Tudo isso aqui você consegue regular aqui E os dois canais, pode deixar no modo automático, pode deixar no modo manual E no modo manual você vai regular os volumes aqui de formas independentes Se deixar automático, ele vai regular automaticamente para você Você pode ligar ou não o input 1, o canal 1 Pode ligar ou não o canal 2, o input 2, fazer low cut também se você precisar Seleção do canal, trabalhar com dois canais, trabalhar com um canal apenas Você tem recursos altamente profissionais aqui Coisa que você normalmente não vê em uma câmera desse porte Você tem com essa alça aqui removível Você pode trabalhar com ela conectada aqui E aqui você faz a conexão do seu sisteminha aqui Aqui você vem com ele aqui Vou mostrar aqui no lateral E aqui você tem esse conector exclusivo Para essa função, para essa finalidade Pronto, você já está com o seu áudio profissional conectado aí na sua câmera Além disso, você ainda continua aqui com todos os recursos para você colocar uma iluminação Para você ligar um microfone de boom aqui Você tem aqui uma alça aqui, uma presilha para você ligar o microfone aqui O shotgun, o famoso shotgun E aí você já tem aqui um recurso a mais aí Que vai deixar a sua produção muito mais pró Vamos dar um 360 nela aqui já com a nossa manopla aqui acoplada A nossa alça A gente vai dar um 360 Vamos começar aqui pela lente A lente tem essa proteção aqui Para você evitar de machucar no transporte Ou em alguma outra situação Que você não esteja utilizando ela Você tem essa proteção E aí com o botãozinho na lateral aqui Você consegue abrir, colocar à disposição a lente para você Essa lente é uma lente que tem 2.6 de diâmetro 2.63 mais precisamente de diâmetro Ela abre uma angular, uma grande angular para você Ou seja, é uma lente que tem qualidade É uma lente que tem resposta profissional para você Ela faz de 1.8 a 3.8 Está vendo aqui? De 1.8 a 3.8 essa lente E tem essa proteção para você utilizar ela Para você não machucar a sua lente Falando ainda da lente Essa lente aqui é uma lente profissional É uma série de lentes profissional da série G da Sony A Sony desenvolve essa lente aqui há vários anos Em muitas câmeras ela usa essa lente É uma lente quase que padrão dos produtos da Sony E essa lente tem esse ring aqui, esse anel E esse anel ele é atribuível Você consegue fazer mais de uma função com esse anel E é onde você escolhe essa função Nessa chave seletora aqui Você pode trabalhar com um zoom Você pode aproximar ou afastar a sua imagem Pelo anel usando o zoom Você pode regular o foco pelo zoom Tudo isso que a gente está falando de forma manual E também tem a sua opção automática de tudo isso E você pode também regular a abertura da íris A luminosidade que você quer na sua imagem Pelo anel, basta você selecionar aqui Qual que você quer utilizar É uma chave seletora para quê? Para você definir o que você vai utilizar O que você usa mais? Você usa mais o zoom? Então você deixa mais no zoom É uma imagem mais parada Não tem tanto movimento de zoom Mas você pode partir para o foco Pode partir para a íris E aí você tem o seu anel com a função atribuída O focos tem uma função aqui a mais Tanto o focos quanto a íris E a íris a gente vai mostrar daqui a pouco Que é a função automática Então vamos supor Se você deixou em foco Aqui você vai regular o foco Mas você não achou o foco do objeto que você precisa Você vem aqui e aperta esse botão Por alguns segundos E em fração de segundos Ele vai focar para você automaticamente Basta você soltar Ele vai manter o foco O parâmetro de foco Que foi ajustado aqui de forma automática Beleza? A íris Mesma coisa Você pode utilizar a sua íris De forma automática Ou de forma manual Se você deixar aqui no manual Você vai regular ela aqui Aqui quando você aperta aqui Ela vai aparecer para você no seu visor A gente vai mostrar daqui a pouco O visor para você Então aqui Você vai acionar Essas funções direto Aqui no visor Para você visualizar Como que está A situação da sua íris Do foco expandido Do seu foco expandido E do histogram O que é o histogram? O histogram é Você vê em gráficos As condições Da sua imagem Se tiver iluminação demais Está estourando a luz Em gráfico Você vai conseguir ver Pelo histogram Pelo zebra Pela zebra O pico De foco O pico dessas coisas Você vê tudo aqui Pelo histogram Então quando você aperta aqui Aqui no seu monitor Que a gente vai mostrar daqui a pouco Aqui no LCD A gente vê essas informações Tá? Continuando aqui O nosso 360 A gente tem o LCD Esse LCD aqui Ele é retrátil Você pode recolher ele aqui Ou usar ele aberto Aí vai depender aí Da sua necessidade Muita gente A grande maioria Gosta de usar assim Aberto Tá? E você já está vendo aqui As marcas digitais Aqui Porque esse LCD É touch Tá? Então A maioria das informações Que a gente tem aqui De forma manual De forma digital Analógica Apertando aqui Contato A gente também tem De forma digital Aqui De forma touch Para você visualizar Aqui Visualizar e operar Aqui Pelo LCD Tá? Aproveitando que a gente Já abriu aqui Ela tem a tecnologia Adobe De captura de áudio A gente já conhece Tanto a captura Quanto a reprodução Dolby ProLogic Né? E aqui ó A gente tem A nossa Bateria E essa bateria Ela fica escondidinha Aqui ó Tá? Ela está aqui Tá? Basta Se você precisar Remover Trocar Fazer algum tipo De manutenção Com a bateria Tem esses dois Parafusos aqui É... Philips Soltou esses dois Parafusos A sua bateria vem Tá? Mas ela fica aqui Protegida aqui Com essa capa Tá? Falando aqui ainda Antes mesmo De a gente mostrar O nosso LCD ligado A gente tem as conexões É... Digitais aqui Então as conexões digitais É o que? O cabo USB Né? Mini USB Para USB Para você fazer a conexão Com o seu computador E aqui a conexão De dados Tá gente? Aqui não é conexão De conteúdo Tá? Você não vai conseguir Dar play E assistir via USB Ela não faz Esse tipo de captura Mas você tem a saída HDMI Tá? Esse aqui É um mini HDMI Né? Então você tem Um adaptador Chicotezinho Mini HDMI Para HDMI Convencional E aí você consegue É... Reproduzir as suas coisas Né? Via HDMI Esse botão Display aqui É para você visualizar As informações De display aqui Porque a priori Ele fica visível Depois ele some Para você ter Uma visão geral Da sua captura Né? Da sua filmagem Mas se você quiser Ver as informações De tempo em tempo Basta apertar display Ele vai mostrar Para você No LCD É... As informações Tá? Os parâmetros De íris De focos De enfim Tudo mais Você aperta display Ele vai mostrar Aqui para você Essa outra tecla Aqui com o playzinho É o modo play Tá? Então se você quiser Assistir o que você Já gravou Na sua câmera E aí ela pode gravar Tanto num cartão SD Quanto no cartão Interno dela Que tem 96 gigas De capacidade Para você gravar De forma interna Né? De forma interna É... Você consegue utilizar Aqui ó Pelo... Pelo play Se você apertar Aqui ela vai Para o modo play E aí Tanto no HDMI Quanto aqui no LCD Você vai conseguir Visualizar O que já está gravado Né? O que você já conseguiu Gravar Com a sua câmera Tá? Seguindo aqui O nosso L... É... O nosso 360 Aqui né? Na nossa câmera Aqui os formatos De gravação Ela grava em AVC HD E MPEG 2 No cartão SD Tá? No formato SD Então esses são Formatos de gravação Esse formato de gravação É... Full HD Tá? Ela não grava 4K Ela vai gravar no máximo Full HD Grava em 60P 60I Ou 24P Que é um formato Mais pra cinema Né? Se você quiser deixar Suas gravações Num aspecto Aí mais De... É... De cinema Você consegue gravar Usando o formato 24P Seguindo aqui Você tem o Viewfinder Padrão Tá? Esse aqui é aquele Que a gente usa Coladinho no olho E você tem também O LCD Pra você poder Acompanhar aqui Né? Mais... De uma forma Mais ampla Aqui na parte de trás A gente tem o que aqui Pra mostrar pra vocês A gente tem O modo de gravação Dela Que ela pode gravar Ela tem Dual Rec O que que é o Dual Rec? Ela pode gravar Em vídeo Tá? E ao mesmo tempo Que você tá gravando Em vídeo Você pode disparar Fotos também Tá? Agora Se você quiser Utilizar ela Só como foto Só pra gravar fotos Você também Tem o modo De câmera Que de... Tem o modo De filmador E tem o modo De câmera fotográfica Aí você Com essa tecla Aqui você Aciona Os modos Tá? A memória interna Dela de 96 GB E além Da memória interna Você tem aqui Um slot De cartão SD Tem essa travinha Aqui pra você Fechar a porta E aqui você Acessa o cartão SD Esse aqui De 128 GB Tá? É... Mas você pode usar De outras capacidades Também Tá? Pra dar uma conferida Nas capacidades E na compatibilidade Dos cartões Acessa o site Da Sony aí Que você vai descobrir Aqui o modo Automático Ou manual Tá? Então tudo isso Aqui que a gente Falou De parâmetros De regulagens No anel Aqui na chave seletora No foco Íris E tudo mais Tudo isso Que a gente falou É no modo manual Se você quiser Se você quiser personalizar Deixar do seu jeito Você usa manual E faz as suas regulagens Se você não quiser Ter trabalho Quiser deixar tudo Muito mais fácil Aí nas suas produções Aí você corre Pro modo automático Tá? Só que o modo automático Ele vai oscilando Esses ajustes Automaticamente Então dependendo Do tipo de gravação Que você vai fazer Essas oscilações Não vão ajudar muito Tá? Então O ideal é que você Deixe no modo manual E regule Deixe tudo Travadinho Da forma que você Precisa utilizar Se não Pra você já ir aprendendo E mexendo nas coisas Deixa tudo automático Que aí ela vai regulando Automaticamente Tá? Nos LEDs aqui Ela tem o LED de acesso E de charge Tá? Então o que é o LED de acesso? Quando eu ligo aqui A minha câmera E ela está com o cartão Ela vai mostrar pra mim Aqui que ela está Acessando o cartão E que o cartão Está apto a ser gravado Tá? Então ela já fez A leitura do cartão Ela mostrou pra mim Aqui em acesso Então se eu der um hack Aqui Quando eu começar a gravar Ela vai mostrar pra mim Aqui ó Que está transitando Que está trafegando A gravação Dela Até o cartão Então ela está acessando O cartão aqui Ela está mostrando pra mim Que está funcionando Tá? Quando eu dou o modo hack Ó Ela parou de acessar Ela avisa aqui Que parou de acessar Esse CHG aqui É o charge Então aí o charge Ele está relacionado A esse conector aqui Tá? Esse conector aqui É o meu conector De energia Tá? Então eu tenho a minha fonte E essa fonte Vai carregar pra mim Ou não a câmera Tá? Como assim? Ou não Márcio? Você não vai plugar aqui Não vai carregar? Se você tiver com a câmera Ligada Ela não carrega Ela simplesmente alimenta A câmera Durante o uso dela Tá? Aqui ó No modo on Ela está Simplesmente alimentando Né? Ele para de usar a bateria E usa a energia Que está sendo gerada Pela fonte E no modo off Quando você deixa Plugada a fonte Aqui conectada Na energia Ela vai gravar pra você Ela gravar não Ela vai carregar pra você A sua bateria Tá? Então está vendo aqui ó Modo off CHG Que é o charge Então em off Ela vai carregar pra você A sua bateria interna Beleza? A gente tem aqui O disparador de rack Vai gravar pra você Sempre que você apertar aqui Ele vai gravar Apertou de novo Ele vai parar de gravar A chave liga e desliga Com uma travinha aqui Pra você evitar de desligar Por acidente E aqui você tem A sua conexão de Fone de ouvido Tá? P2 O famoso 3.5mm Conector aí Estéreo Aí você consegue Monitorar O que está sendo gravado Ou ouvir O que já foi gravado No modo play Você consegue fazer isso Por aqui Tá? Ah não tem o fone de ouvido Marcio Esqueci o fone de ouvido Agora eu preciso Conferir o que foi gravado Consigo? Consegue Ela tem aqui Um alto-falante integrado Tá? Esse alto-falante aqui Você consegue ouvir O que foi gravado Tá? Dá um play lá Vai tocar aqui Você tem regulagem Do volume Tá? Aqui a sua alça De segurança Pra você regular Aí na sua mão Pra você poder utilizar Você tem aqui Mais um disparador Que é o disparador de foto Tá? Então enquanto está gravando Você pode vir aqui E disparar fotos Também daquilo que está sendo gravado Certo? Aqui o nosso Wide e Tele Que é a nossa regulagem de zoom Então além de usar o zoom Aqui no anel Você também pode Usar o zoom Por aqui Tá? E aqui tem mais um Aqui ó Que é Um botão de íris Tá? Então esse botão aqui E quando você está Utilizando o seu anel Pra zoom Ou pra focos Você pode vir aqui E apertar por alguns segundos Aqui pra ele regular A íris automaticamente A imagem está escura Aperta aqui Segura Que a íris vai ser Regulada automaticamente De acordo com o sensor Tá? Que é um sensor Exmos Que é também Um produto exclusivo Aí da série Da Sony Pra você utilizar aqui Fazer as suas regulagens Tá vendo aqui GPS? Esse GPS aqui Ele não funciona Como localizador Ele não vai localizar A sua câmera Se você perder Não serve pra isso Tá? O que que acontece Com esse GPS? Ele cria Arquivos Ele cria Registros Do local Que você está gravando Por exemplo Você vai viajar Pelo mundo Então você começa A gravar no Rio de Janeiro Ele vai Esse arquivo Que foi gravado No Rio de Janeiro Vai ter um registro Que foi gravado No Rio de Janeiro Na localização tal Do Google Maps Por exemplo Ele vai criar Um log Vai criar um registro Disso Aí você foi pra China Deu o hack Lá na China E nesse arquivo Da China Ele vai criar Um arquivo Vai criar um log Um registro De que a gravação Foi feita Em tal localização Do mundo Baseado No GPS Que é o Global Position System Ok? Beleza? Então é pra isso que serve Ah, perdi a câmera Ela tem GPS Não, não é pra isso Ela só vai criar registro De gravação Da localização Que você estiver Beleza? Mais conexões aqui Quase finalizando Aqui o nosso 360 Na câmera Ó Esse aqui É a nossa conexão De remoto Então é um Conector P1 Bem parecido com P2 Mas um diâmetro menor Ele é mais fininho A gente chama ele De P1 Mas é um conector Que tem Três vias também E você pode usar Numa manopla Por exemplo Vai usar essa câmera Fixa num tripé Que ela tem Suporte aqui Pro tripé Você vai usar Ela fixa num tripé E tem uma manopla Normalmente Essas manoplas De controle remoto Elas saem Com o cabo P1 E aí Esse cabo P1 Você liga aqui E você vai ter controle De zoom Vai ter controle De foco Vai ter controle De aproximação Vai ter controle De volume Vai depender Da sua manopla Tem diversas Diversos modelos De manopla Que tem Os seus comandos Pré-definidos E aí você consegue Controlar E a outra conexão Aqui É um cabinho Exclusivo Também da Sony Onde você tem saída De áudio e vídeo E aí áudio e vídeo Composto Não é um HDMI Não é um digital É um áudio e vídeo Analógico Ou áudio e vídeo Composto Para você usar Na sua TV Mais antiga Se for o caso Beleza E o Nightshot O que é o Nightshot Nightshot É um É um Tipo de gravação Específico Para a noite Então é um setup Uma configuração Exclusiva Para você gravar A noite Já viu aqueles filmes De terror Onde Filma à noite Que às vezes Aparece a pessoa Meia esverdeada É esse tipo De efeito Aqui Tá Então você tem Ah vai gravar à noite Que é dar um Um Charme a mais Aí na sua gravação Usa o Nightshot Que vai te dar Esse efeito Bem bacana Tá E a última conexão Aqui a gente tem Uma conexão De microfone Também Além Do seu XLR Mais profissional XLR Dois inputs Com a sua Alça Removível Ou se quiser Gravar também Direto Um P2 Você consegue Gravar um P2 Também Tá Tem microfones Cabos aí Que são Na ponta P2 Você consegue Gravar direto Também Tá Se o caso Você não tiver Acesso A essa manopla Aqui Que é altamente Recomendável Pra você Utilizar Ela Tá Então é isso Tá aí A nossa câmera Nosso 360 Da câmera Aqui No próximo vídeo A gente vai mostrar Pra vocês Ela ligada E aí sim A gente vai Abrir aqui O nosso Nosso LCD Vai ligar Ela E mostrar Pra vocês As funções Aqui Que tem Nessa câmera Beleza Mas isso São cenas Pros próximos Capítulos Tá bom Deixa aí O convite Pra vocês Acessarem Aí o canal É Inscreve E já ativa As notificações Aí que você Vai ver Primeiro O vídeo Dessa Esse segundo Vídeo aí Dessa série Que a gente Tá fazendo Dessa câmera NXCAM Modelo NX70U Tá Queria agradecer O André Né Que Disponibilizou Pra gente Esse equipamento Pra fazer Esse overview Bem bacana E a gente Se vê No próximo Vídeo Beleza Então é isso aí Valeu galera Um abraço Fui Vídeo 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 Vídeo